Quem é crente, quem acredita em Deus, não tem ódio, mentira. É impossível você não ter ódio no PT. Eu sou um canalha, um terrorista. Eu vim aqui, eu acredito no país, eu acredito no Brasil, a gente precisa acabar com esse país. Um país não, a gente precisa acabar com a corrupção. Quem criou a pobreza, quem criou a miséria e a guerra de classes, foi o próprio PT. Agora, PT! E se os políticos do PSDB não estão na cadeia, ou porque eles são inocentes, ou por incompetência do PT, que era oposição de não ter investigado corretamente. O negro, em qualquer lugar, é porque o país foi colonizado por brancos. Temos um nível superior ao da oposição. Infelizmente, hoje, é a situação. E eu vou salvar o meu Brasil, sim, os dificultados, pela intervenção militar ou pelo Aécio? Se aconteceu de no período militar que houve excesso, sim, não é tanto o pessoal fala. Não houve ditadura militar. Para mim, foi um período militar que havia respeito. Os militares ficavam, sim, em cima de comunista, eles limparam a nossa pata. Há anos eu não tenho liberdade de expressão, porque o PT tira todos os direitos. Eles falam como se tivessem criado com sua família. Não, de forma alguma. Ele existiu desde o regime militar, né, que foi criado lá pela esposa, se não me engano, do Fernando Henrique Cardoso, e que veio sempre, só que se usava menos. Então, é por isso que eu voto no Aécio. E, gente, por mim, seria intervenção militar.